e centenas de feridos. Hermélio Carlos diz que a lei laboral, que diz respeito aos despedimentos, não pode ser alterada sem que se mude a Constituição Portuguesa. O secretário-geral da CGTP considera que o despedimento sem justa causa é uma ilegalidade monstruosa. Estamos perante uma ilegalidade monstruosa, porque o despedimento sem justa causa é proibido pela Constituição da República Portuguesa. Portanto, eles não podem alterar o princípio do despedimento sem justa causa sem alterar a Constituição da República, sob pena de, mais uma vez, se colocarem como um governo contra a Constituição da República Portuguesa. Segundo lugar, o que está aqui em marcha é também uma outra atitude que é inconstitucional, que é de condicionar o acesso dos trabalhadores aos tribunais para reclamarem a sua reintegração no posto de trabalho no caso de terem sido despedidos ilegitimamente e ilegalmente. Portanto, no espaço de um diploma, nós encontramos logo duas inconstitucionalidades. E depois há uma terceira matéria que lhe está subjacente, que é aquela que tem a ver com uma concepção de pressionar, através da chantagem, os trabalhadores para rescindir os contratos de trabalho, numa lógica que é de afastar aqueles que hoje têm contratos efetivos. Têm salários um pouco superiores a outros e exercem direitos para amanhã, todos, sem exceção, serem substituídos por trabalhadores com vínculos precários, cujos salários vão ser mais baixos, cujos direitos vão ser menores e que terão sempre o cotelo sobre o pescoço da renovação ou não do contrato a prazo ou de outro contrato precário que, entretanto, vierem a concretizar. É a reação da CGTP à intenção do governo de reduzir as indenizações.